Salve, salve galera! Aqui é o Oslo e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série All The Mods 4, galera! Todos os mods do mundo em um único modpack na versão 1.14.4, certo? A gente vai fazer uma farmzinha de linha, jetpack e coisas mais, muito mais, certo? Então assiste o vídeo até o fim pra ver tudo que a gente fez e bora jogar! Bom galera, eu tô aqui fora aqui, vou fazer uma tesoura, ó, eu fiz um, aumentei a plantação aqui, plantei tudo aqui na frente, certo? Pra pegar o máximo de, da água, é, mas pra enfeitar, a gente nem vai ficar pegando muito, coletando muito isso daí, tá ligado? Então vamos fazer aqui rapidinho, uma, deixa eu ver se dá pra fazer com um árvore, aí também não, fazer tesoura com um árvore também não, né Raul? Preciso... tousfalas! Pelo amor de Deus, né? Vamos pegar aqui algumas livres. Preciso pra fazer uma farmzinha... Ui ui ui, caraca maluco! Vamos montar aqui fora, aqui, desse lado aqui mesmo. Fazer aqui assim, vai ficar o baú, pra trás vai ficar o... o e o hopper precisar ao redor aqui assim vai colocar livres para melhorar colocar todos esses caras aqui e pronto e agora a gente deixa eles aí eles vão crescer e vão produzir aquele item que eu falei eles vão produzir aquele item lá o silk o com e aí vai cair aqui no hopper a gente vai pegar beleza agora a gente tem essa farm zinha aí vamos ver se a gente consegue fazer um jetpack para gente voar o nosso objetivo é fazer um jetpack certo então para fazer o jetpack é consegue a gente tem até os outros itens mas a gente precisa vir evoluindo sabe do próximo do próximo do próximo ó por exemplo para fazer o iron a gente não consegue fazer o iron direto tá vendo precisa de fazer o upgrade do stone wood é o primeiro finalmente chegamos no primeiro a vamos lá vamos fazer um dois três desse cara aqui só o primeiro que é chato galera depois vai ficar fácil certo ah não tem mais desse mais bateria aí galera pronto vou seguir aqui todos os itens certo que a gente precisa para fazer o primeiro jetpack cara é trabalhoso hein galera é trabalhoso fazer isso aqui velho nossa cara todas as coisas ali e pronto temos nosso jet Paxon é eita pega os negócios estão pulando aqui velho e caraca tá caindo na água mano e aí a moleque aí sim hein aí sim ó ó já te pexão aqui da hora velho ó ó é que bonitão a hora velho da hora essas casca da mão jet Paxa a molecote galera já temos o jet Paxa aí ó conseguimos voar voar ele podia ficar que nem quando ele tá nadando né velho a gente não pulou mais a gente apertar o ver vai voar a todo ele é é ignição mas se apertece aqui é o rover rover voa só que quando a gente cai a gente cai gastando também o jet Paxa da hora é moleque aí sim que fera cara mas ele voa legal ó o legal total vai que louco ah ah ó e boa galera tô de volta e sem jet Pax galera quando eu fiz o jet Pax cara terminei o jet Pax O jogo crachou galera o jogo gogou tudo crachou pode ver que eu tô sem ele aqui ó deu trabalho ou vocês viram que ficaram sem vídeo ficou sem vídeo acho que quase cinco dias sem vídeo dessa série aí eu consegui graças a Meu amigo Hyperion Eu deixei lá o save game com ele Ele fuçou, fuçou daqui, fuçou dali Ele é programador, ele foi, ele vai E pimba Conseguiu arrumar Disse pra mim que o problema tava no HUD Galera, no HUDzinho que aparecia do lado esquerdo Certo E bugava tudo, eu não sei como que ele arrumou Mas ele arrumou, graças a Deus, a gente tem nosso mundinho de novo Eu já tava pensando Vou ter que refazer tudo Ainda bem que não Pronto, a gente tem nosso mundinho de novo Vamos continuar da onde a gente parou, certo? Mas, a gente precisa mexer Começar a mexer com esse mod aqui Porque a gente quer processar Plástico A gente precisa de plástico, cara Pra isso a gente precisa de duas máquinas, galera A Fluid Extractor E a Latex Process Unit Certo? E a gente tem A nossa Fluid Extractor Certo? Precisa de um balde de água E um de... eu quero leite Leite Leite, eu sei que tem vaca aqui na frente Aqui, mano Vamos pegar Aê, achei as vaquinhas Meu Deus, velho Demora pra achar a vaquinha, cara Pronto Aê, peguei as vaquinhas Tô voltando Um cachorro por aqui e por perto Se buscar Se buscar Vamos lá Agora o que a gente falta fazer aqui É só pôr esse balde aqui Esse outro balde aqui E fazer Latex Process Unit Vou pegar uma fornece Vamos fazer uma aqui rapidinho Caraca, latex não é leite não, galera Deixa eu fui atrás de leite à toa, velho Calma aí, então, mano Então, vamos ver Deixa eu ver Vou pegar uma muda aqui Vamos fazer um teste Deixa eu pegar Vamos ver uma spruce mesmo Aí, vamos colocar ela aqui A máquina aqui Vamos lá Aí, pronto Agora vamos ver aqui Se tá fazendo balde de latex Beleza, tá fazendo Esse negócio aqui Ele não precisa de energia Mas se colocar energia Ele faz mais rápido, tá? Ele puxa mais rápido E é isso aí Ele vai ficar pegando latex aqui Aí, quando der um balde A gente consegue Nossa, vai demorar Pra pegar um balde em 26 São mil pra pegar um balde Bicho Vai demorar, mano Tô maluco O que tu vai fazendo aí Já vamos fazer um coal generator Tem outros métodos de fazer energia Mil combustível Lava Tem aqui solar panel Solar panel é interessante Solar panel E solar flux reborn Só não sei se ele funciona Pra esse cara aqui Vidro Ah, é baratinho, cara Baratinho mesmo Vamos tentar fazer, velho Aí, galera Saiu aqui O último solar panel Vamos colocar aqui Vamos fazer esse grandão aqui Esse sim Esse dois aqui Ô, meu Vocês vão ficar aí, meu Vocês vão quebrar Toda minha construção aí, meu Minha construção não Minha plantação Esses caras só enchem o saco, cara Caraca, maluco Tem dois vendedores aqui, mano Nossa Os caras estão invadindo aqui, mano Os evangélicos, mano Irmão, sai fora daqui, mano Aí Pronto, meu querido Vamos lá Agora a gente vai fazer aqui O nosso craft Certo Tem, mano Vamos ver se Tem aqui Energia Energia tá vindo Ó, já era bastante até Aí a gente precisa de Fazer o quê? Fluid Output Aí É o contrário, velho Aqui é pull Aqui é pull Puxa que empurra E o pull Puxa Acho que é o contrário Sei lá O inglês estivere good aí Deixou fire Aí ele vai fazer aqui Nosso fluido Extractor Que vai arrancar Dessa madeira aqui Ó, que tá quase se quebrando Tá vendo Aí a gente tem que vir aqui Certo Nas férias Nas férias Hoje a gente vai ter muito vídeo De Minecraft Beleza All the mods E outras séries Que estão por vir E é nóis, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Eu vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu